Já comprei passagem Mas não, levo comigo Desse amor desfeito Solidão desfeito E cruel desgosto No avião das nove Partirei chorando Por deixar quem amo Nos braços de outro Ao chorar lhe darei Meu adeus, porém juro Por Deus que não quero Pesade Se o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a tua vontade E ao ver o avião Subir no espaço Subir, não vai chorar Também Deixe que eu choro Sozinho, a dor Dos espinhos que a vida Adeus Ao chorar lhe darei Meu adeus, porém juro Por Deus que não quero Pesade Se o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a tua vontade E ao ver o avião Subir no espaço Subir, não vai chorar Também Deixe que eu choro Sozinho, a dor Dos espinhos que a vida Deixe que eu tenha